O Fato do Caralho O Fato do Caralho O Fato do Caralho O Caraças é uma tasca Que existe na minha rua E se um dia tu quiseres ir cantar para o caraças Podes ir que a tasca é tua E se um dia tu quiseres ir cantar para o caraças Podes ir que a tasca é tua E nessa tasca adornada De copo, loiro e falo Canta-se para a noite fora E a partir de certa hora Já está tudo entornado Canta-se para a noite fora E a partir de certa hora Já está tudo entornado Numa sexta-feira 13 Deu-se lá um caso sério Entrou Espreitou Aliás E entrou no caraças Um gajo todo embrulhado Personagem de mistério Espreitou E entrou no caraças Um gajo todo embrulhado Personagem de mistério E ouve-me coxo E marré Falando assim que ouvi Se és um gajo do caraças Vê-lá a passe de destapas Ou quanta milhas daqui Se és um gajo do caraças Vê-lá a passe de destapas Ou quanta milhas daqui Anta-admira-se ao geral Destapou-se o egoçado O gajo Era o rei do fato Foi o caraças O caraças E ficou tudo pasmado E está lá Numa placa Sexta-feira Dia tal Esteve aqui O rei do fato O rei do fato E agora Pai O rei do fato Obrigado.